As 10 horas do dia 3 de maio de 2021, na qualidade de presidente da CPI, destinada a investigar a queda na arrecadação do estado do Rio de Janeiro, referente às receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás, e contando com as presenças dos senhores deputados, Marta Rocha, Márcio Pacheco, Dionísio Lins, Noel de Carvalho, não vejo mais nenhum que tenha passado. Se eu omitir algum nome, reclame. Dou por aberto os trabalhos da quinta reunião ordinária, conforme a edital publicada em 29 de abril passado, com a finalidade de ouvirmos explanações a serem feitas pela ANP, IBP e pela doutora Magda Chibriar, da Assessoria Fiscal, sobre a questão do cálculo das participações especiais na extração do gás em correntes distintas. A divisão proporcional dos dutos de gás até a terra e a conclusão da Rota 3, e, evidentemente, entre outras rotas projetadas. Assim posto, eu vou registrar aqui algumas presenças que eu estou vendo na tela. A Secretaria de Fazenda, presente. A ONPETRO, presente. A ANP, presente. A PG18, presente. A CINPRERG, presente. Bom dia, deputado. Apresentante do Tribunal de Contas, presente. Tem alguma entidade que eu não tenha citado, em vez de ficar citando nomes? Agora, para simplificar. Assessoria Fiscal da Lé, ágil, presidente. Já citei. Já citei. Obrigado, obrigado. Já tinha citado com a Magda Chibriar e agora também com a presença do Mauro Osório, muito no zona. IBP. Obrigado. IBP, presente, também. Bom, e à medida que outros entrarem, institucionalmente, a gente cita. Eu queria dar início às apresentações, convidando a nossa Agência Nacional de Petróleo para fazer a exposição, conforme está no grupo. Eu publicizei todos os ofícios encaminhados. O tema específico da ANP diz respeito. Um, qual a justificativa para o alto volume de rejeição do público? Tem alguém com o microfone aberto? Eu não vou ficar competindo com o microfone aberto. Continua aberto. Vamos lá. Qual a justificativa para o alto volume da rejeição do gás natural? Sobre o cálculo dos participações especiais na extração do gás em correntes distintas. Então, esses seriam os dois temas centrais, mas eventualmente, claro, que é aberto para a ANP se expandir para qualquer outro tema que diga respeito à questão central nossa. Nós estamos bem... Nós não. A Petrobras e outras concessionárias estão reinjetando mais de 50% do gás extraído e sempre com a mesma fala, de que isso propicia extrair um maior volume de petróleo. Essa conversa, para mim, não resolve a perda de participação especial nossa. O gás tem sido brutal e muito menos dizer que o gás está retornando para os seus locais de origem e o dia que se quiser extraí-lo, poderá fazê-lo. Primeiro que teria que combinar com toda a geologia do subsórnio, que não foi combinado com os russos. Segundo, que se extraiu agora e não utiliza agora, não vai utilizar mais. Na verdade, vai ser uma rejeção perdida. Então, esse tema é muito relevante, porque são alguns bilhões que a gente está deixando de arrecadar. E com os mesmos problemas do óleo, os mesmos problemas do óleo. Não se sabe bem, das diversas correntes, o que vem de cada uma, como é que os abatimentos das PRs são processados. Se as plataformas todas retiram o gás carbônico para ficar com o gás natural e mandar para a terra no percentual mínimo de 5% do carbônico, que é o possível. Que percentuais médios têm cada campo. Isso tudo são perguntas que a gente está sem resposta. E facilitaria muito, em todo o processo de fiscalização, de transparência, que esses elementos pudessem ser trazidos a público para controle, não só dos entes fiscalizadores, como de toda a sociedade. Então, queria convidar o doutor Flávio Viana e o Matias Lopes para fazer inútil da palavra. Por favor. Perdão, deputado. O Flávio e o Matias são do IBP? Não, é o Flávio e o Matias, não, desculpa. Eu errei, não é o Flávio e o Matias, não, eu errei. Peguei o orfício errado. Eu vou corrigir já, já. Corrigindo, desculpa. Os representantes da ANP, é o doutor Tiago Neves de Campos e o doutor Rubens Serqueiras Freitas. E a temática dos mesmos eu vou ter que ler de novo, porque é a temática da ANP. É o seguinte, qual a justificativa para o alto volume da rejeição do gás natural, como se dá o cálculo e o abatimento das participações especiais do gás natural, inclusive em relação ao critério de como se estabelece o preço de referência das correntes de gás extraído em diversos pontos e campos, qual o volume de gás reinjetado, o valor em reais ano a ano e o total das perdas dos últimos 10 anos no campo da bacia de Campos de Santos, em que o Sérgio Ortego Anar define como direito a percepção dos rodos e participações especiais para os estados e municípios, como tem sido o rateio do gás escoado nos diversos dutos que transportam gás para a terra, quais os percantuais médios de gás carbônico dos principais campos de gás, em que plataformas existem equipamentos para separar o gás carbônico, deixando o gás natural dentro dos parâmetros das normas brasileiras, em que estágio se encontra a Rota 3. Essas são as questões que nós pedimos especificamente a Agência Nacional de Petróleo para desenvolver. Então, estamos começando exatamente pela agência, porque é aquela entidade que tem o poder fiscalizatório e, por via de consequência, tem condições de dar explicações mais detalhadas. Então, pedindo desculpas, porque troquei aqui o ofício, esse é o ofício 26 de 2021. Então, convido o doutor Tiago Neves de Campos e o doutor Rubens Serqueira Freitas para fazerem a sua explanação. Por favor. Bom dia, deputado. Agradeço o convite à vossa excelência, mais uma participação da ANP nessa CPI. Agradeço o convite da ANP também, em nome do relator, vossa excelência, deputado Márcio Pacheco e demais deputados e deputadas. Em relação ao ofício 26, como ele trata de gás natural, mas permeia por várias áreas técnicas da ANP, nós vamos fazer uma apresentação única, mas por meio de três superintendentes da ANP em sequência. Primeiro vai falar o superintendente Tiago Campos, superintendente de participações governamentais, em seguida, a superintendente Mariana Cavadinho, da Superintendência de Desenvolvimento e Produção, e por fim, o superintendente Hélio Bisajo, da Superintendência de Infraestrutura e Movimentação. Dito isso, passo a palavra para o superintendente Tiago Campos. Bom dia, bom dia, bom dia, presidente. Gostaria de cumprimentar todos os demais autoridades presentes nessa reunião. Vou abrir a apresentação aqui, eu gostaria só de confirmar se ela está sendo devida. Está aparecendo? Ainda não, ainda não. Só um segundo. Faz aí o contato com a ANP para ver. Vai aparecer agora. Apareceu. Está aparecendo como apresentação? Está aparecendo a apresentação, está muito bem. Está cheia? Está cheia, a tela cheia. Ótimo. Obrigado, desculpa por essa interrupção. Bom, a ideia hoje é da continuidade às apenações para a ANP, de forma a esclarecer a alerta sobre a regulação da indústria de petróleo e gás, tendo como foco principal a arrecadação de participação governamentais, como o presidente introduziu, a questão das naturais perpassa algumas superintendências, então a operação vai ser dividida com alguns apresentadores. Eu vou iniciar aqui falando especificamente sobre a questão das participações governamentais, tudo como foco a participação especial, e seguindo o roteiro das questões levantadas no ofício CPI nº 26, de 2021. Bom, inicialmente, recordando e respondendo à pergunta de que forma se dá o cálculo das participações especiais referentes à produção de gás natural, o levantamento da base de cálculo para fins de participação especial se dá pelo somatório do valor da produção total do campo, incluindo o valor da produção de petróleo e o valor da produção do gás natural. Então, a receita bruta apurada do campo multiplica o volume do petróleo no preço do preço do petróleo e soma com o volume do gás natural, multiplicado pelo preço do gás natural. A partir disso, nós identificamos a conclusão, o cálculo da participação especial, ele considera a produção do campo de forma unificada de óleo e gás, não havendo uma separação entre a produção de cada um desses tipos do hidrocarboneto produzido. Aí, a partir da receita bruta, como já foi apresentado lá na primeira apresentação e tem explicado de forma bem, inuciosa no plano de trabalho da CPI, é reduzido os gastos para as atividades de exploração, desenvolvimento e produção e a partir dessa receita líquida que é aplicada à alíquota para fins de definição do valor da PEA. Em relação ao volume da produção de gás natural considerado para fins de apuração do valor da produção, o volume considerado do gás natural, segundo o artigo 3º, inciso 11 do decreto 2705 da Presidência da República, ele define que o volume total da produção de gás natural, ele é composto pelo somatório do volume da produção que é disponibilizada para o mercado, espoada para o mercado, somada com o volume das perdas decorrentes de atividades do concessionário, na instituição da produção, também é apurado para fins de participação governamental o volume de gás natural que é utilizado nas operações de produção, por exemplo, na geração de energia elétrica nas plataformas, por outro lado, é descontado da base para alferir o valor da produção para fins de participação governamental, o volume de gás que é reinjetado no campo e também o volume de gás de queima isenta, que é a queima de segurança que é necessária para manter a segurança, um descarto de segurança na produção de gás. O outro componente de definição do valor da produção do gás natural é o seu preço de referência do gás natural. Novamente, a definição do preço de referência é determinada pelo decreto 2705 de 1998, o seu artigo 8º, que estabelece que o preço de referência de gás natural para fins de participação governamentais utiliza como rega o preço de venda observado na operação e no caso de não existir um preço de venda com esse preço de venda inexistente, por exemplo, uma venda entre empresas do mesmo grupo, o parágrafo 4º do artigo 8º determina que na inexistência do preço de venda no mercado será utilizado para fins de precificação o preço definido pela ANP na resolução número 40 de 2009. E como essa resolução apura o valor da produção de gás natural? Ela utiliza um gás de referência no mercado internacional e a partir dali, com a análise da especificação do gás produzido, avaliando a sua qualidade, e essa avaliação da qualidade é feita por meio da análise composicional, como cromatografia e também pelo seu poder calorífico superior, com base nessas características fisioquímicas do gás em comparação com o gás de referência internacional, é definido um prêmio ou um desconto do gás produzido no Brasil em relação ao gás de referência. e de que forma é apurada a qualidade desse gás produzido nos campos. Eu apresento aqui embaixo os três cenários possíveis para a identificação do valor do gás. No primeiro cenário, é o cenário mais simples, existe um único ponto de coleta para um campo com um único reservatório, Então, nesse ponto de coleta é retirada uma amostra, essa amostra é levada para o laboratório para identificar a qualidade fisioquímica do gás, por meio da cromatografia, e a partir dali é identificado o potencial, o diferencial de qualidade, e consequentemente o diferencial de preço desse gás em relação ao gás de mercado internacional. Outra forma possível também de capturar esse valor da qualidade do gás é por meio de quando existe um único ponto de coleta que recebe produção de diferentes campos ou de um campo com diferentes reservatórios. Nesse caso, o gás chega misturado com a produção de todos e depois da sua mistura é coletada uma amostra que leva ao laboratório, então a cromatografia da qualidade desse gás já captura as propriedades fisioquímicas desse blend já misturado e todos os gases que chegam nesse ponto de coleta. Por fim, outro cenário possível também é quando nós temos diversos pontos de coleta para um único campo, isso aí ocorre em um dos campos que tem uma extensão bem grande em módulos de produção diferentes, e nesse caso, em cada ponto de coleta é coletada uma amostra e feita a sua cromatografia, que a definição do preço final do gás natural para o campo é realizada por meio da média ponderada da qualidade de cada ponto de entrega e o volume que foi produzido em cada um deles. Nesse quadro aqui eu mostro um exemplo desse último cenário, nós temos aqui um campo com três pontos de coleta, ponto A, B e C, e a produção que chega em cada um desses pontos, totalizando mil metros cúbicos. O ponto A é responsável por 50% dessa produção, ponto B por 20%, ponto C por 30%. E em cada ponto de coleta desses é realizada uma cromatografia para verificar a sua composição nos seus diferentes gases pertencentes na composição do gás total. Então, é realizada uma média ponderada de cada um desses componentes dos gases para chegar em uma composição final do gás natural para o campo como um todo. E a partir dessa composição, a ANP divulga um preço único para esse campo. Bom, dando prosseguimento às questões levantadas no ofício 26 de 2021 em relação ao critério de rateio de escoamento, vou apresentar aqui de que forma o rateio do gás natural é efetuado quando o duto perpassa a produção de mais de um campo, de diversos campos. A resolução ANP nº 12, de 2014, em seu artigo 17, parágrafo 4, determina que os gases relacionados à unidade de produção, e nesse caso o sistema de coleta e escoamento, que é o foco da apresentação, bem como os correspondentes equipamentos, bens e serviços, a eles ligados, quando comum, a dois ou mais campos produtores, ainda que pertencentes a áreas de concessões diferentes, serão rateados para um determinado campo com base no volume de petróleo e gás natural convertido em petróleo equivalente, neste campo efetivamente movimentado ou processado no sistema de coleta e escoamento. Então, o valor da depreciação do duto é rateado entre todos os campos que têm produção escoando neste duto, incluindo campos pagadores de PE e campos que não pagam PE. É bom ressaltar esse ponto, que o rateio da depreciação ocorre com base na produção de todos os gases que transitam por ele. Novamente, vou apresentar um exemplo numérico, simbólico, para simplificar o entendimento. Aqui nós temos o mapa das principais rotas de escoamento do gás na bacia de Campos Santos. E eu destaquei aqui o trecho Tupi e Mexilhão, que ele sai do campo de Tupi até chegar no campo de Mexilhão e, a partir dali, se unem com a produção de Mexilhão, Uruguai e Tambaú. E eu vou dar destaque nesse trecho aqui, que ele recebe e escoa o gás produzido nos campos de Sapioá e Tupi. Aí, novamente, um exemplo, para transformar esse entendimento de forma mais didática. Temos aqui o trimestre de apuração da TE, lembrando que a TE é apurada trimestralmente, e o volume produzido e disponibilizado no mercado, que é escoado por meio desse duto. Nós temos aqui esse trecho de Tupi até Mexilhão e expor o gás, como eu falei, de Tupi e Sapioá. E temos aqui, por exemplo, em cada mês, o volume escoado por esse duto de gás natural nos campos. No primeiro mês, a produção de Tupi correspondeu a 90% do volume de gás escoado no campo. No segundo mês, 70% e no terceiro mês, 50%. Isso aí é só de forma didática, são números aleatórios que foram colocados. Então, a depreciação do gás adulto nesse trecho, ele deve seguir a sua alocação na dedução da PE, conforme essas proporções do volume escoado. Então, considerando também de forma exemplificativa que a depreciação desse trecho é de 5 milhões a cada trimestre, considerando que no primeiro mês, 90% do gás escoado for proveniente do campo de Tupi, essa depreciação de 5 milhões, 90% dela, ou 4,5 milhões, vai ser alocada na dedução do campo de Tupi e os restantes 500 mil vão ser alocados na dedução do campo de Sapioá. E no segundo mês, como a produção de Tupi representa 70% do volume escoado, a mesma coisa ocorre na depreciação, 70% da depreciação do mês do trecho é alocada nas despesas dedutíveis do Tupi e o restante 30% nas despesas dedutíveis do campo de Sapioá. E, por fim, no último mês, que a produção ficou 50% a 50%, essa depreciação é alocada na despesa desses campos de forma meia-meia. Então, dessa forma, o volume que passa no gasoduto que é considerado para fugir rateio da depreciação do gasoduto. E, novamente, reitero que esse rateio inclui todos os campos, independente se eles são devedores de PE ou não. Bom, foi essa primeira parte, tendo como foco a participação dos governamentais. Eu vou passar a palavra para a superintendente de desenvolvimento da produção, Mariana Cavadinha, que vai fazer a apresentação sobre a reinjeção do gás natural. Bom dia a todos. Vocês me ouvem? Por favor, fala de novo, doutora Mariana. Quais são as finalidades de reinjeção presentes aqui no Estado do Rio de Janeiro? Então, a primeira finalidade seria evitar a queima de gás natural, quando não é possível a disponibilização. Por exemplo, a resistência do gasoduto, o volume pequeno em relação a você viabilizar a disponibilidade. Então, esse tipo de motivação era muito comum no pós-sal. Então, a gente vê que a reinjeção do pós-sal da cidade de campo, principalmente, a gente está falando aqui no Estado do Rio, seria muito baixa. Também, quando não há possibilidade de disponibilização devido a algum problema operacional, alguma necessidade de funcionamento. Então, quando você precisa reinjetar por necessidade operacional, também existe essa finalidade. A segunda finalidade da reinjeção, gás natural, é aumentar o produto de petróleo. Então, nos campos do Rio de Janeiro, a gente está falando de campos todos de gás associado, campos de petróleo com gás associado. Então, o uso do gás como mecanismo para manutenção da pressão do reservatório e também auxílio no arrasto desse petróleo. Então, a gente sabe que, por exemplo, as condições do pós-sal favorecem a injeção de água e gás no reservatório alternado, é o método do ague, que está sendo estudado aqui no pós-sal, na Passei de Santos, e que, devido às grandes espessuras de reservatório, essa injeção alternada consegue ter a melhoria da eficiência do deslocamento do gás, que geralmente são em condições admissíveis, no caso do pós-sal. Então, esse gás desloca mais o petróleo, assim como a água, que tem uma grande eficiência de barrigo. Então, também auxilia na respiração total de reservatórios. Então, esse petróleo está sendo produzido aqui no curso produtor e a injeção aqui alternada no curso injetor, que é um esquemático. Não existe essa finalidade. E a terceira finalidade, também presente aqui no traçado, é evitar o descarte do CO2, como já foi comentado aqui na abertura. Então, a gente listou aqui como foi solicitar, os prontos de área do documento, as jazidas compartilhadas, que possuem o teor de CO2 superior a 3% no estado do Rio. Então, a gente tem a jazida principal de Tupi, que emboa a saúde de Tupi, que possui um percentual de 8% a 20%, e o CO2 é distribuído ao longo do reservatório. Existe uma gratação composicional, então ele tem percentuais diversos no reservatório, na estrada do reservatório. A jazida compartilhada de Búzio-Sabuatá tem um percentual médio entre 18% e 25%, jazida compartilhada de Cérpia-Cetalés é entre 23% e 25%, jazida compartilhada de Suluru, Norte-Suluru, Sul-Suluru, aproximadamente 30%, jazida compartilhada de Atapu, 28% e jazida de Mero, compartilhada de Mero também, aproximadamente 40%, 40%, exceto Mero, todas as unidades em produção no estado do Rio, elas possuem jazidas que possuem CO2, né, essas jazidas que eu citei, elas têm sistema de separação de CO2, tá, então todas essas unidades possuem sistema de separação. E qual é a finalidade desse sistema de separação? Esse sistema de separação, ele é, geralmente, né, em plataformas, é do tipo de membrana, então o gás natural permeia por essa membrana, e o CO2, ele é separado. Então, existe uma corrente que é a corrente passiva de exportação, com até 3% de CO2, e uma corrente rica em CO2, tá, só que outros hidrocarbonetos, né, com betano, então eles acabam permeando também por essas membranas, então essa corrente rica em CO2, ela vai possuir também hidrocarbonetos. Tá, aqui a gente coloca aqui um esquema típico de separação, offshore, então a gente vê, por exemplo, se a gente tem um gás, né, com 20% de CO2, com 80% de hidrocarbonetos, 56% dele vai conseguir ser especificado, especificado que o pau é com 3% de CO2, tá, então 97% de hidrocarbonetos, então a gente vai conseguir, né, offshore, separar, 36%, especificar para exportação. E os outros 44%, esse gás não especificado, quer dizer que ele vai ter um teor maior de CO2, né, aproximadamente 42%, aqui, para esses casos, né, a gente sabe que isso varia, e 58% de gás não especificado. E aí, realmente, o caminho desse gás seria a reinjeção. É muito importante mencionar que esse gás tá sendo injetado no reservatório, ele está, ele de alguma forma vai ser produzido novamente, né, você vai aumentar a concentração de CO2 no seu reservatório, então a tendência é que você comece a produzir mais CO2, né, então aqueles valores que eu citei anteriormente eram valores iniciais, né, então no reservatório você vai acabar por aumentar a concentração de CO2, você tá exportando gás e recirculando. Então esse gás retorna ao produtor, então já houve casos de preto do gás, né, de gás retornar à produção. Então aí há um aumento desse valor de gás não especificado aqui, é uma tendência tanto focão. Aqui a gente mostra também os volumes, né, de disponibilizar, da distribuição do gás natural ao longo dos anos, né, desde 2010. Então a gente vê, em 2010, a gente tinha um volume de queima, que era uma preocupação, né, inclusive da agência, e a injeção era muito pequena, praticamente resistente. E aí com o crescimento pré-sal, a gente vê esse aumento da injeção, né, aumento da produção também, e a queima a gente vê também que conseguiu reduzir. E o consumo tá praticamente no mesmo patamar, né, mesmo com as novas unidades. Então a gente chegou a isso. A ANP também fez um estudo, fez parte de um estudo, do aproveitamento do gás natural, do pressão, em conjunto com a PPCA, a EPE, o BNDF, também o Ministério. Então esse estudo tá disponível na internet. E algumas das informações que eu citei aqui estão lá no estudo. Então se vocês quiserem se aprofundar, por favor, fique à vontade. Agora eu vou passar a palavra para o superintendente Alividade, da Superintendência do Instituto de Movimentação, para falar sobre o instante da apresentação. Bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Conseguem escutar bem? Perfeito. Muito obrigado. Então bom dia a todos. Continuando a apresentação, aqui a gente tem um desenho esquemático dos rotas, inclusive o futuro do 4x3. futuro do rota 3. Então, aqui a gente tem aqui o rota 1, que ele tem um trecho aqui, o primeiro trecho, até vestirão com 10 milhões de metros de capacidade, o segundo trecho com 20 milhões de metros de capacidade. Nós temos o rota 2, que hoje está autorizado para escoar até 20 milhões de metros de gás natural. Nós temos o rota 3, que é essa linha pontilhada, que ele encontra com o rota 2. aqui o trecho profundo dele já está autorizado, e agora o que falta ser autorizado é o trecho terrestre, o trecho de aguas rapazes. O que falta ser autorizado para ele. Então, esses aqui seriam os três rotas, e como eles vão, o rota 2 vai para o PECAB, o rota 1 vai para a Caragatuba, e o rota 3 vai lá para o Conferro. Então, seguindo aqui na apresentação, a gente apresenta o que foi solicitado, que seria o cronograma do rota 3, ele estaria para o terceiro trimestre, para agosto de 21, segundo o cronograma informado na semana passada pela Petrobras. A UPGN, o módulo 1, ela tem dois módulos, tem dois módulos, o módulo 1, ele tem a partida dele prevista para dezembro desse ano, é a operação comercial para fevereiro de 22, e o segundo módulo, desculpa, está equivocado aqui no slide, é o módulo 2, ele tem a partida prevista para abril de 22, mas a operação comercial para junho de 22. Então, esse seria o cronograma de implantação, obrigado, o cronograma de implantação do gasoduto rota 3, que foi solicitado, esses dados todos foram informados pela Petrobras na semana passada, está certo? E eu agradeço a apresentação, porque esse foi o último slide, então vou passar a palavra para o Dr. Rubens Freitas, para conseguir com a apresentação. Obrigado. Paulo, essa é a apresentação da... Dr. Tiago, nós estamos aqui à disposição, se restar dúvidas, mais esclarecimentos sobre o tempo. Muito obrigado. Dr. Tiago, antes de passar para os próximos apresentadores, eu tenho em relação a transparência do Dr. Tiago Neves, as seguintes questões. Aquela média ponderada, que é bastante razoável, ela, no meu entendimento, deveria ser periodicamente revista, porque as correntes que gastam são constantes ao longo dos anos. aí eu pergunto a vossa senhoria, se há uma periodicidade de revisão da qualidade dessas correntes de gás e, por via de consequência, a revisão dos valores que serão calculados para o pagamento da PE. Entendeu o que eu estou perguntando, Dr. Tiago? Deputado Spau, deputado Spau, nós tivemos um problema técnico aqui e cortou a fala. O senhor, com gentileza, pode repetir a pergunta? O senhor, na explanação do Dr. Tiago Neves, ele colocou que quando você tem mais de dois, três pontos, você faz uma média ponderada entre a qualidade da corrente do gás e o volume transportado e aí pondera para ser o preço médio daquele campo. Eu entendo que o gás que é extraído ao longo do tempo vai mudando a qualidade dele. Ora, ele é melhor, ora, ele é um pouco pior, enfim, porque não é uma substância natural constante. vai alterando as suas composições. Aí eu pergunto com que periodicidade os ensaios são feitos e se reavalia a qualidade das correntes oriundas de cada ponto. Ok, entendi. Se o presidente está correto, a qualidade do gás varia, sim, conforme a produção vai evoluindo. E a resolução 40, ela prevê, além da cromatografia, tem um outro indicador de qualidade, que é o PCS, que é o poder calorífico superior do gás. A resolução, a cromatografia, é uma análise laboratorial e ela é um pouco mais elaborada, mas o PCS, ela é retirada mensalmente junto com a produção do cadacão e quando o PCS faria mais ou menos 5% em relação ao PCS da cromatografia atualmente em vigor na agência, o operador necessita atualizar a sua cromatografia, ou seja, redefinir a qualidade do gás natural para produzir. Doutor Tiago, claro que quem faz essa cromatografia são as concessionárias. A nossa Agência Nacional do Petróleo, ela eventualmente adita o resultado desses ensaios ou ela convalida simplesmente os resultados das concessionárias? Ela é feita pelos laboratórios, das concessionárias e laboratórios de terceiros também, contratados. Existem empresas que são habilitadas para realizar essa análise laboratorial e a ARP, ela valida com base na análise dos dados, dos relatórios, os relatórios, eles devem seguir, a análise laboratorial devem seguir os procedimentos determinados pelo IMED, tem toda uma série de procedimentos que tem que ser adotados e seguidos e homologados que validam a qualidade da análise. Doutor Tiago, então, o senhor está querendo nos dizer que existem laboratórios que estão credenciados pela ANP, esses laboratórios credenciados são contratados pelas concessionárias que realizam os ensaios de cromotografia e, posteriormente, a ANP, tendo esses relatórios, os valida ou não. É isso, Peter, é essa a rotina? Exato. E aí, eu perguntaria à vossa senhoria, a ANP tem uma norma de que peridocidade ela convalida ou não esses relatórios ou são entregues, são arquivados, passam o seu critério da verdade ou cada relatório em si tem que ser validado em função de análise técnica da ANP. Eles são avaliados individualmente quando os geram? Todos eles. a gente acho que tem uma atualização de uma média de 4 ou 5 por mês. 4 ou 5 validações por mês. Não é isso? É uma trocazinha. É a posterior eu vou botar isso no papel também para pedir por escrito. Eu vou levantar essa média para apresentar. mas é uma rotina que ela é bastante realizada. Avançando um pouco, doutor Thiago Neves, é só para mim ter aqui o roteiro da apresentação de uma forma completa. Após o senhor, veio a doutora Mariana Cavadinho. Posso tirar a apresentação? Pode, faz favor. Depois da sua apresentação, veio a doutora Mariana Cavadinho. E eu gostaria que ela explicitasse qual o apoio legal que ela tem, quer dizer, qual é a portaria, qual é a resolução, etc., etc., para permitir essas rejeições brutais, porque se eu leio a legislação, não existe esta abertura. A abertura ocorre porque houve, possivelmente, uma resolução ou uma proposta de decreto que tenha sido emitido por proposta da ANP. então, eu queria que o senhor citasse a legislação existente, porque o senhor está fazendo uma interpretação do conceito de reservatório para fazer esses volumes muito grandes de rejeição. E, na exposição, a doutora Mariana colocou percentuais, etc., tem uma explicação bastante didática, mas não entrou no campo da legislação. Como é que se chegou a essa hipótese, a essa possibilidade? Porque esse é um dos grandes pontos de discordância, visto que a gente já abordou isso na CPI da crise fiscal. que a gente tem que se basear na legislação. E a ANP avalia o nome do plano de desenvolvimento. A gente tem resolução 17 de 2015. Por favor, a senhora pode dizer lentamente para que eu possa anotar? Ah, está bom. É a resolução 17 de 2015, a ANP 17 de 2015, que estabelece esse regulamento do plano de desenvolvimento. Então, ela é uma obrigação que já está disposta na lei do petróleo, que a ANP deve receber do funcionário o seu planejamento, o seu plano. E a ANP regulamentou essa resolução da ANP 17 de 2015 sobre conteúdo e as disposições desse plano de desenvolvimento. Então, ela é uma obrigação legal, contratual, na qual a ANP faz a aprovação desse desenvolvimento. como se fará o desenvolvimento. Então, é no âmbito do plano de desenvolvimento que a ANP avalia a intenção do operador, quais são as infraestruturas que serão utilizadas, tanto para a produção de petróleo quanto do gás natural. Então, é nessa análise que a gente avalia essa questão do reservatório, da influência dos métodos de recuperação, e como se fará o manejo do gás. Então, é nesse momento que a ANP faz a validação, a aprovação e aí vira um compromisso que os funcionários precisam seguir. É claro que esse plano de desenvolvimento é dinâmico, então, à medida que mais informações vão sendo adquiridas nos campos, ele pode ser revisado e a ANP, inclusive, coloca alguns marcos. Essa questão do gás natural é uma questão sensível, a ANP inclusive coloca alguns marcos de estudo para, inclusive, alguma reavaliação caso o projeto inicial seja por um projeto piloto que não contemple, por exemplo, a exportação de gás. Então, é possível que o projeto piloto não contenha, mas ao longo da sua fiscalização e do desenvolvimento do campo sejam cobrados revisões e estudos sobre essa disponibilização. doutora Mariana, esse plano de desenvolvimento é apresentado quando a empresa evidentemente participa do processo licitatório e depois, ao longo do tempo, como a senhora mesmo disse, ele, por aprovação da ANP, ele vai sofrendo algumas modulações. O plano de desenvolvimento é documento público ou documento sigiloso? Bom, a gente classifica algumas informações dentro do plano de documento que são de caráter restrito, por exemplo, previsão de produção, algumas reservas, informações que são dizem respeito à questão da economicidade das empresas. Mas outras informações, por exemplo, qual sistema que vai ser entregado, a gente, não, não são, não são, são públicos, então, o próprio desenvolvimento existe informações públicas e informações restritas. Doutora Mariana, a curva que a senhora apresentou, a senhora ANP, que confere os elementos que eu tenho da CPI, da crise fiscal, a gente veio de uma rejeção praticamente quase zero de tais e veio de um crescimento muito grande, principalmente depois que entrou em operação o campo de Tupi, ex-Lula. Essa rejeção já passou 50%. A senhora tem disponível o plano de desenvolvimento do campo de Tupi em relação à questão específica que eu estou falando do gás e as hipóteses de reinjeção, etc, etc. Bom, então, o plano de desenvolvimento de Tupi era previsto, é previsto a exportação de todas as unidades. Não existe unidade de reinjeção total. Então, todas elas possuem os equipamentos na agência principal que possuem o CO2, todas elas possuem planos de separação e todas elas de alguma forma não fazem a exportação. Então, o plano de desenvolvimento dele, sim, e também contempla o plano de desenvolvimento de Tupi, desculpa, também contempla o estudo do método Agri. Então, existem postos preparados para a injeção alternada de água e gás, inclusive é o principal campo que iniciou esse estudo do método Agri no pré-sal e também absorve o mundo. Então, foi realmente pioneiro. Questão de ordem, presidente? Foi não, deputado Márcio Pacheco. É só para você, as perguntas, eu posso fazer uma pergunta ao final dessa apresentação? Claro, claro. Eu estou te dando as dúvidas técnicas e depois a gente vai abrir e passar para os outros. Obrigado. Mariana, se eu pegar aqui as tendências da curva de reinjeção, eu tomo um susto, não é? Porque daqui a oito, dez anos, mantido essa curva, eu estarei aí com a reinjeção que está, que está uma palavra antiga, talvez a senhora não esteja acostumada, é talvez, talvez, maior do que 70%. A senhora tem as projeções dos anos 2030, 2040, de quanto nós teremos de reinjeção? Eu não tenho esse dado aqui no momento. a senhora conseguiria fazer a partir do plano de exploração? Não, conseguiria, a gente conseguiria fazer com base no plano de movimento para envio para a CPI. mais uma questão em relação à sua apresentação e também a do doutor Tiago Né. Eu parei aqui a reunião porque tem alguém com o microfone aberto. Tem o controle. Tem o controle. O do Noel de Carvalho. O do Noel de Carvalho está aberto. o do Noel de Carvalho. Noel de Carvalho, fecha seu som. Muito obrigado. Não fechou ainda. Muito obrigado, deputado Noel de Carvalho. Eu ontem, lendo os jornais, me surgiu mais uma dúvida de respeito ao petróleo de uma maneira geral e ao gás também. A Petrobras assinou dois pactos para o Ministério Público Federal por exatamente uma baía de Angra e o outro, eu não me lembro, mas eu guardei a matéria, em que, por ela ter abandonado no fundo implementos da exploração de petróleo e gás, deixar de ficar no fundo do mar. Então, a Petrobras vai, então, fazer dois taques, um de 26 e pouco milhões, enfim, a matéria está lá. mas a questão para mim é teórica. Olha só, a Petrobras abate, abate, não falo da Petrobras, qualquer concessionária, ela abate, fazendo, abate do cálculo das PRs, todos os valores que ela iria gastar para retirar todos os componentes depois de terminada a vida útil do mês. E também ela abate a depreciação e abate a retirada desse material. Depois, ela não acoteja com o que ela realmente gastou. Se gastou a mais, ela vai cobrar mais ainda em relação ao abatimento. Eu pergunto, se nesses taques a Petrobras abate esse valor também das PRs, se os taques são abatidos nas PRs. E se ela largou o material no fundo, se a gente recupera alguma coisa em relação do valor previamente que ela cobrou para retirar e não retirou. Deu para entender, doutora Mariana e doutor Thiago? A matéria está no jornal O Globo de ontem. se não souber responder agora, eu gostaria que a posteriori essa questão fosse assinalada, porque não tinha saído isso nas audiências pretéritas, porque evidentemente ninguém conhecia. Até porque eu também fiquei aqui curioso, doutora doutora Mariana, isso será objeto lá na frente do grande taque que foi feito no Comperde. Se aquele taque do Comperde também anunciado em todas as compas e honras, assinado pelo presidente da Petrobras, o Ministério Público Estadual e Federal no Palácio do Anambai, se também aqueles taques tiveram algum abatimento das nossas pés. Porque se tiver, está fazendo taque com o nosso dinheiro. A senhora pode responder ou prefere estudar essa questão? Presidente, eu prefiro responder posteriormente para não passar nenhuma informação equivocada para os senhores. Pois não. E, finalmente, em relação à última apresentação, desde que eu fiz a CPI da crise fiscal, um, dois, três, a Petrobras está nomeando o seu quarto presidente. Quarto presidente. o presidente que era ligado, indicado ainda pela presidente Dilma na transição dela, depois veio o senhor Pedro Parente, depois veio o que saiu e agora mais um outro. Cada presidente que aparece anuncia uma data de conclusão da Rota 3. e sempre um motivo que é alegado e os senhores não alegaram que a rejeção brutal desse gás também se dá porque não tem escoamento para ele. Os senhores não colocaram isso na apresentação do senhor, que a Rota 3 não está pronta. Então, se não tem escoamento, como é que podemos trazê-lo para a Terra? Imagino que a Agência Nacional de Petróleo é um órgão fiscalizatório. Marcou uma data para entregar, tem que cumprir, porque cada adiamento desse, o Estado do Rio de Janeiro e seus municípios tem um grave prejuízo. O primeiro prejuízo é exatamente nos participações especiais, nos dois. e o segundo, que, como o senhor explicou agora, o módulo da UGPN1 vai operar em fevereiro de 2022 e o do GPN2 em julho de 2022. Isso está dito, pode ser que esse quarto presidente jogue para uma outra data. A NP não tem poder de obrigar que isso acabe numa data certa, se não o fizer, de um militar, etc., etc., porque fica o talante da Petrobras acabar a Rota 3 quando quiser e botar o GPN2 também para funcionar quando quiser. O fracasso do Comperger não se deve ao Estado do Rio de Janeiro, se deve exclusivamente à Petrobras e nós estamos amargando com os prejuízos gravíssimos até hoje. então, por favor, esse último ponto da apresentação. Senhor presidente, nas regulamentações da NP não há nenhum como eu diria, nenhuma penalização por não cumprimento de pornograma. isso poderia haver quando na lei, no padrão da lei antiga seria a concessão, mas qualquer jeito para escoamento não se aplicaria. Então, o prejuízo é do concessionário, no caso, que tem produto de escoamento, com algumas outras situações também, eventualmente, a União, os Estados, porque recebem as participações especiais. Mas, a princípio, não há nenhuma penalização. Agora, a NP por solicitação da Petrobras fez algumas ações. O VATA 2 foi autorizado que ele aumentasse a vazão. A vazão inicial dele era 16 milhões de metros por dia. Foi autorizada após as devidas explicações técnicas que a Petrobras operasse com até 20 milhões de metros por dia. e mais recentemente foi feito, depois de audiências públicas, workshops realizados, foi autorizada que se alterasse, se não se respeitasse o teor de petano no gás que é processado em Caraguatatuba. Isso permite um maior escoamento de gás também, tentando minimizar esse problema. Então, foram feitas essas duas medidas mitigadoras recentemente, recentemente, não porque os 20 milhões isso já é de 2018 ou 2019, mas quanto a Caraguatatuba foi recentemente, foi esse ano ainda, no fim do ano passado, se reduziu, se alterou a especificação permitindo mais etano e menos metano na especificação para que a produção pudesse ser melhor escoada para aquele polo de Caraguatatuba, pois até essa alteração teria que sempre se processar em igual quantidade, gás do pré-sal e gás do pós-sal. Então, os gases que vêm ali de mexilhão e dos campos já mencionados pelo Tiago, ali do pós-sal, você tinha que colocar em razão de um para um esse gás com o gás do pré-sal. Então, o que a NP fez alterou a especificação ainda dentro dos padrões, depois, como eu disse, depois de diversos workshops e reuniões com a sociedade para que naquele polo pudesse ser escoado mais gás natural do pré-sal, tentando atingir o limite ali do escoamento do gasoduto, que são 10 milhões de metros por dia pelo Rata 1, como foi mostrado na tiburinha que foi apresentada, esse sistema é integrado, as diversas botas são integradas pelo mar, então, isso permitiu um aumento, pode propiciar um aumento de produção de gás do pré-sal e uma recuperação mais antecipada de roias e participação específica. Obrigado. Deputado Márcio Pacheco, questão, algumas questões que eu queria levantar sobre a apresentação. Por favor, deputado. Senhor deputado, o nosso... Só que a Mariana, a superintendente Mariana Cavadinho, gostaria de me complementar na última resposta. Por favor, doutora Mariana. Um minutinho só, deputado Márcio. Eu queria complementar o que o presidente Helio explicou em relação ao comércio. Em relação aos planos de desenvolvimento, sim, a gente também fiscaliza o cumprimento dos compromissos, então, uma vez entregue esse plano de desenvolvimento, por mais que ele possa ser realizado, ele ainda tem um compromisso com a agência e a gente fiscaliza e inclusive pode autuar o descumprimento do desenvolvimento do campo. Então, poderia ser um motivo, a mudança de estratégia eventualmente de planificação ou de métodos de recuperação. Exemplo, não está sendo feita a eleição de água conforme previsto, ou a exportação, ou a rejeição, então, isso é difícil de ser fiscalizado e é fiscalizado pela gente. Obrigado, doutora Mariana. Deputado Marcio Pacheco, por favor. Senhor presidente, deputado Luiz Paulo, caros amigos parlamentares, deputado Valdeck, deputado Noel de Carvalho, e os demais membros dessa CPI. Quero saudar aqui o procurador Paulo, doutor Paulo, Henrique, doutora Magda, os membros da NP. Presidente, eu tenho apenas duas perguntas nessa apresentação, porque certamente, como vossa excelência já havia nos orientado, muitas das perguntas que nós estamos preparando na relatoria, baseado nos trabalhos, nos estão sendo apresentados, eu já encaminhei para o e-mail que vossa excelência nos enviou, então não vou me delongar. Na apresentação, eu tenho apenas duas colocações. O primeiro é o senhor Tiago Neves, da NP. Eu queria saber qual a periodicidade das fiscalizações da NP nos campos pagadores de pé, fiscalizações em loco pela NP. E por que digo isso? porque o que me parece, baseado nas apresentações, principalmente quando eu ouvi, eu não sou um perito, mas sobre a cromotografia, eu ouvi uma palavra, eu não sei se eu ouvi bem, quando cabe a concessionária contratar a empresa para fazer a fiscalização, eu não veja o que me parece adequado seria a própria NP participar da fiscalização em loco. Então eu queria saber qual a periodicidade das fiscalizações da NP nos campos pagadores de pé em loco. Posso fazer a segunda pergunta, senhor presidente? Acho que eu vou. E eu dirijo a doutora Mariana. Eu queria que a doutora Mariana esclarecesse qual é a diferenciação do que é tratado pela NP como dado sigiloso nos planos de envolvimento dos campos. A senhora falou sobre os critérios do que é sigiloso, o que é público, o deputado Luiz Paulo falou bem disso, mas qual é a fundamentação jurídica para o que é sigiloso e o que é público? Quais são os critérios? O que nós não podemos saber? São as duas perguntas que a priori eu teria nessa apresentação. Por favor, agência, responder ao deputado Marcio Pacheco. Ok, bom dia, deputado Marcio Pacheco. Em relação à questão da análise do gás natural, ela é realizada por laboratórios contratados e certificados para os funcionários, sim, mas eles são laboratórios que são, eles seguem toda uma norma de procedimentos que é determinada pelo Inmetro para a aferição dessa qualidade do gás natural. E sobre a fiscalização em loco, essa fiscalização ela é realizada na verdade sobre a amostra a qualidade do gás que seria da coleta porque a fiscalização da produção do volume é utilizada por uma outra área aqui da agência que eu posso levantar essa informação e informar posteriormente. Eu vou insistir, deputado Luiz Paulo, o senhor está me dizendo, doutor Tiago, que o senhor não sabe me dizer exatamente quando foi a última vez que a MP fiscalizou in loco com o técnico ou da diretoria essa questão apresentada? Por exemplo, o Silício já participou de alguma? Não, eu nunca falei. Ok. É, mas o... Eu estou contemplado, senhor presidente, obrigado. Eu agradeço, deputado Márcio Pacheco, essa pergunta era descrita, ele está alegando que essa não é a área de trabalho dele específico. eu gostaria de complementar aí a resposta do superintendente Tiago, eu já participei, deputado, de algumas, algumas fiscalizações em loco, em FPSOs, em embarcações, onde são retiradas as amostras de gás natural, acompanha, a gente acompanha, junto com técnicos da INP, essas amostras, inclusive com representantes dos municípios, em algumas situações, em casos de perícia, levamos isso para o laboratório, nós acompanhamos as análises e verificamos se a especificação técnica do gás natural está em linha com o que foi informado. Então, isso é feito, sim. Se é feito, tem registro, né? Eu só... Não ficou claro? A periodicidade, deputado Luiz Paulo, pode ter sido feita uma ou outra por perícia, por determinação judicial e a minha pergunta não foi esclarecida. Periodicidade. Eu vou fazer a pergunta formal no questionário e depois, V. Exª Argonha. A Mariana não me respondeu, Sr. Presidente. Por favor. Bom, então, a gente classifica considerando as informações, considerando... Vocês me ouvem? Estão me ouvindo? Quer repetir, doutora Mariana? Cortou-se, por favor. Estão me ouvindo agora? Sim. Bom, vou tirar a máscara para facilitar. Bom, a gente classifica considerando se seriam informações que gerariam vantagem competitiva a outros agentes econômicos. Então, por exemplo, reservas. É uma informação que diz respeito à empresa que poderia até ter repercussões econômicas no mercado de ações, por exemplo. Então, a gente não divulga esse tipo de informação que está dentro do plano de documento. Mas, se for solicitado, a gente pode divulgar sim. Inclusive, para a LERJ, nós temos um convênio que nós divulgamos as previsões de produção de todos os nossos programas e planos de documento a gente compartilha com o Estado do Rio de Janeiro. seria mais em relação a empresas, por isso que a gente não dá publicidade quando é um dado que diz respeito à vantagem econômica da empresa. Doutora Mariana, complementando a pergunta do deputado Márcio Pacheco, ficou bastante claro que ele queria saber a periodicidade e qual o critério de definir o que é sigiloso e não é sigiloso. como rotina. Porque, se a CPI requisitar, a CPI tem que guardar também o sigilo. Mas, o que eu queria verificar é o seguinte. A Petrobras fixa o preço de venda do gás natural como ele fosse uma commodity. E isso está impactando todos os consumidores. Esse tema a gente já discutiu, profundamente, na Assembleia, quando a gente fez um projeto de lei para que isso não acontecesse, pelo menos, no período da pandemia. Infelizmente, o projeto de lei foi vetado. E agora, virá a conta. Um reajuste brutais, que a variação do dólar foi brutal e a variação do preço do barril também foi grande, no sentido ascendente. E isso dá reajustes superiores a 30%. essa metodologia de venda da Petrobras, considerando o gás que ela produz, que não deveria, sob hipótese alguma, ser uma commodity, porque ela não exporta esse gás, e o gás é extraído aqui no Rio de Janeiro, se a ANP deu algum aval a esse tipo de metodologia de cobrança ou isso não passou pela ANP. Senhor presidente, se eu te parecer, é o preço de venda do gás processado para distribuidoras estaduais? Ou é o preço de venda do gás antes de ser processado? Não entendi a resposta. Não, para esclarecer, o preço de venda que a vossa excelência comentou da Petrobras, isso aí é o preço de venda da Petrobras para as distribuidoras estaduais? Perfeitamente. Ah, sim. Não é o preço que eu estou discutindo, é a metodologia para chegar ao preço, se isso é aprovado pela ANP. Porque na metodologia está considerado a variação cambial, está considerado a variação do petróleo grande, então está considerado, evidentemente, nesse preço de venda o gás como se fosse uma commodity. E quando vende para a distribuidora, a distribuidora vai repassar esse preço de venda para o consumidor. Então, na verdade, é o preço final do produto que está sendo impactado. Por favor, se a ANP aprovou essa metodologia de cálculo. Desculpa, deputado, Paulo, seria o preço que a Petrobras vende para as distribuidoras? Vou repetir, vou repetir. Não é o preço que vende para a distribuidora, é a metodologia que calcula o preço, que considera o gás como se fosse uma commodity e, por via de consequência, leva em contas no estabelecimento desse preço, a variação do preço do barril do petróleo, a variação cambial do dólar e, evidentemente, o preço de referência do gás usando esses parâmetros como correção. Se isso foi aprovado pela ANP, porque não é para o Rio de Janeiro, isto é uma metodologia para o Brasil inteiro que está esfoliando o bolso do consumidor final. Claro que o preço de venda é para a distribuidora, aqui é para a Naturgi, mas a Naturgi, evidentemente, vai cobrar esse valor para o consumidor final, que é a população que vende. Esse preço, deputado, como o preço não é regulado, o preço do gás de venda, ao contrário do gás que é vendido pela distribuidora, é um preço regulado na concessão, o preço para que eles vendem seria livre, apesar de só ter a Petrobras, então, desde 2002, o preço é livre de venda. Hoje, até 2018, era uma cesta de óleos que a Petrobras se balizava, passou a ser o Brent puro, se eu não me engano, entre 10,5 e 13% do valor do Brent puro. Hoje, saiu uma nota da Petrobras dizendo que eles estão indexando agora o Enrub, como é muito recente, a gente não recebeu o aditivo, não sei se esses contratos já estão públicos, mas saiu uma nota da Petrobras informando que eles passarão a indexar o Enrub e não mais ao Brent, seria o preço gás-gás. Agora, o grande objetivo do novo mercado de gás é que se tenha competição na venda da molécula, ou seja, que passe-se as empresas passem a competir pela venda da molécula. Então, isso se iniciou lá com o TCC, a primeira liberação de gás que ocorreu foi no TCC, onde há a expressa observação de que a Petrobras não compre mais, conforme forem finalizando os contratos de compra dos parceiros, que ela não compre mais esse gás, então que essas empresas acessem diretamente ao mercado consumidor. Eu imagino que no primeiro momento esses agentes procurem os consumidores livres, mas no segundo momento eu acredito que pode ser beneficiada as distribuidoras também, como a gente tem visto negociações no Rio Grande do Norte, tem visto negociação em Pernambuco, que já são os parceiros ou outros agentes tentando vender diretamente gás para as distribuidoras e aí num preço de referência que eu realmente não tenho informação, mas porque esses contratos ainda não foram fechados, esses contratos de venda de gás só vão para a ANP depois de firmados. Eu agradeço ao senhor, mas iremos voltar a esse tema posterior. Queria convidar agora o senhor Flávio Vianni e o Matias Lopes do IBP para falarem especificamente em relação à questão dos altos volumes da rejeição e também a questão específica da avaliação dos preços das correntes, a metodologia para se chegar a esses valores. Por favor, doutor Flávio e doutor Matias do IBP. Doutora Magda Chambriá será a terceira para fechar essa série. Bom dia, deputado. meu nome é Gisa Luiz Andrade, eu sou gerente executivo de gás natural do IBP e vou estar representando o IBP nessa reunião. Perfeitamente, por favor. Gostaria de cumprimentar também as demais autoridades presentes, todo mundo da reunião. Eu queria começar agradecendo, deixa eu só passar, colocar a apresentação aqui, só um minutinho que eu não estou tão acostumado com o zoom. senhores estão vendo a apresentação? Perfeitamente, talvez. muito obrigado. Então, primeiro só apresentando o IBP para quem não conhece, o IBP é uma entidade sem fins lucrativas, fundada em 19... Não precisa apresentar o IBP, não, na outra, teve 15 minutos só de apresentação, passando... vamos direto. Ok, sem problema. A gente vai focar a apresentação de hoje na rejeção, porque é um tema que tem sido debatido frequentemente e em relação ao tema do cálculo de royalties e participações, a gente não tem muito a acrescentar em relação à apresentação da ANP, ela cobriu bastante as questões gerais e as questões específicas do caso a caso o IBP não acompanha, porque elas são tratadas diretamente entre a ANP e os operadores, então a gente não teria muito a acrescentar também. E esse tema, e aí passando para o primeiro slide, esse tema da rejeção muitas vezes ele é envolto em alguns preconceitos e sem o devido rigor técnico, então a gente acredita que é necessário desmistificar algumas questões, e a gente está muito alinhado com o que foi falado das questões técnicas pela ANP, a gente só vai trazer novamente aqui a nossa visão. Então, primeiro, é importante que não haja dúvidas que a rejeção é uma técnica que traz enormes benefícios para a indústria como um todo e é utilizada amplamente pela indústria de AIP em escala mundial, no mundo todo. Quando a gente ressalta a parte técnica, a gente tem que entender que uma decisão sobre projetos de produção envolve vários fatores, como características do reservatório, o tipo de óleo, a composição dos fluidos que estão lá no reservatório, o tipo de vazão de produção e injeção, pressão, temperatura, uma série de aspectos muito técnicos, mas eu ressalto aqui só para a gente ter claro que a concepção de um projeto desse é muito complexa, a concepção é complexa, envolvendo não somente esses aspectos geológicos, físicos que eu coloquei, como também econômicos. E, dado a imensa variabilidade de condições que podem aparecer advindo da combinação dessas questões, muitas vezes é mais imaginar que soluções aplicáveis em um projeto, uma certa região, sejam necessariamente se aplicáveis ao outro. Por isso que a gente tem que olhar um pouquinho mais de detalhe quando quer tecer algum comentário. mais uma coisa que a gente pode perceber e usar nessa comparação são as boas práticas da indústria, que elas são as universais e o conhecimento técnico. Então, a gente, dentro desse contexto, entendendo as diferenças, a gente pode traçar paralelos melhores entre situações. Então, a gente, por conta disso, eu passo para o terceiro slide, é o principal da apresentação, que a gente leva os três principais pontos que podem, motivações que podem levar a gente a entender e os motivos, motivações para que ocorra a injeção de gás natural e possibiliza a gente comparar situações entre antes e depois, entre regiões, por que é diferente? A gente tem que ter as boas práticas, as condições técnicas como um pilar dessas comparações. Então, a primeira questão fundamental a ser entendida é o conceito de fator de recuperação. E aí, desculpa, eu vou tentar fazer algum tipo de enologia, porque eu sei que nem todo mundo aqui pode conhecer os termos, mas aí eu vou passar rápido. A gente tem que entender o que traz o petróleo para a superfície e a pressão do reservatório. E para ele conseguir se movimentar dentro de um meio poroso, uma rocha porosa, que é difícil ele se movimentar ali e depois vencer toda a gravidade, o fluido que está lá embaixo no subsolo, vencer toda a gravidade e chegar até a superfície para ser produzido, é essa pressão que faz esse trabalho. E ocorre que à medida que o campo vai sendo explorado, você vai tirando o fluido lá de dentro, essa pressão tende a cair. Fazer uma analogia bem simples, a questão da espuma de barbear, que no início, quando você compra, sai bastante espuma. Lá no finalzinho sai um pouquinho de espuma só. Você já fica sacudindo para conseguir sair mais. Então, é mais ou menos o mesmo efeito, em condições totalmente diferentes. A principal diferença é que a espuma de barbear, a pressão que foi colocada desde o início, ela foi calculada para conseguir tirar todo o fluido que está lá dentro. No campo de petróleo, a natureza criou uma condição lá que não necessariamente a pressão vai retirar todo o fluido. E, normalmente, não é isso que acontece. Normalmente, em torno de 85% de condições normais, considerando só a pressão original do campo, no máximo, 15% é retirado, 85% ficam no reservatório e não são mais retirados. Então, o que se evoluiu em todos os anos de exploração, desde no último século, foi técnicas para aumentar esse fator. E a rejeição é uma técnica importante para isso. Mantendo a pressão, você evitar retirar o gás do reservatório, manter ele lá para que ele possa continuar fazendo pressão, para que ele possa ajudar a mistura, o fluido ser menos, ser mais, se movimentar melhor nas rochas e chegar nos postos produtores, como foi mostrado pelo gráfico do DNP. Então, nesse contexto, a gente tem que perceber, olha, é muito importante, você pode aumentar esse fator, essa recuperação de petróleo pode chegar a aumentar bastante, tem estudos que mostram em média o aumento pode ser até de 15 pontos percentuais, o que era 15 passar a ser 30, por conta disso, é muito relevante mas pode subjecer a seguinte pergunta, mas é só essa alternativa que tem para a injeção de gás natural para aumentar a recuperação de petróleo? Existem algumas variações, existem alternativas também para contribuir para isso e cada projeto específico, dependendo das condições, dependendo da geologia que eu comentei, dependendo das as condições totais do projeto, a grande questão do operador discutido com a NMP é a melhor forma de você escolher a técnica que vai, no final das contas, trazer um melhor resultado para o projeto. Então, e a gente vai comentar um pouco dos efeitos disso em seguida, mostrando no próximo slide um exemplo até do caso do pré-sal brasileiro e só adiantando um pouco, no caso do pré-sal brasileiro, nos campos que a gente conhece até agora, isso pode variar ao longo do tempo, a tecnologia pode mudar, tudo isso pode ser adaptável, mas no que a gente conhece até agora, a técnica de injeção que dá mais resultado, que traz melhor resultado total, inclusive em termos de arrecadação, é a injeção alternada de óleo e gás. Então, a gente vai dar um exemplo para isso. A segunda questão importante também que foi comentada para a NIP é a questão dos contaminantes, e no caso do pré-sal brasileiro o principal é o teor de CO2, que pode chegar em alguns campos como foi mostrado a 45%, sendo que para entrega ao mercado o teor máximo é de 3%. Então, esse CO2 é altamente corrosivo, é um problema grande para movimentar ele para a terra, para ofertar ao mercado, em longas distâncias, em submarinos, e aí a questão é a separação. Você até consegue separar em alguns níveis mais baixos, com alguma dificuldade, essa separação não é completa, ela tem limites tecnológicos que acabam fazendo que boa parte do gás continue misturado ao CO2 e não consiga ser desviado para uma corrente mais limpa, vamos dizer assim. Essa sim que vai ser exportada e o INP já colocou um exemplo numérico bastante representativo. Tem vários casos, a gente sabe, mas o caso são variações em relação àquele exemplo do INP. Então, em alguns casos, esse limite pode viabilizar a exportação do campo dado um caso extremo de concentração do CO2 e as dificuldades de você colocar sistemas de separação para esses níveis na plataforma. E a terceira motivação para injetar é a que, como a gente está falando basicamente no setor de na produção do Rio de Janeiro em gás associado, ela pode ser usada para desvincular a velocidade de aceleração da produção de petróleo em relação ao mercado de gás, que muitas vezes acontece em outros lugares do mundo. Também, os campos de gás têm uma demanda mais local, muitas vezes os projetos dependem do crescimento dessa demanda para se viabilizar, os investimentos são altos. Então, para você conseguir viabilizar o mercado de gás, você precisa de escala e tempo próprias do mercado de gás e muitas vezes para adequar esses dois mundos e conseguir fazer uma produção de petróleo antecipada e já gerando economicidade, já gerando inclusive reuters, participação de governamentais, arrecadação, você desvincula isso através de uma rejeção para o que a gente chama modular a oferta de gás em relação à oferta de óleo. Também é uma possibilidade. E aí, no caso a caso, a gente tem que entender esse conjunto de situações. Todas elas podem estar presentes em algum grau. Passando para o próximo slide, aí falando, deixando bem explícito um caso específico do benefício em se reinjetar, olhando o fator de recuperação, esse é um estudo publicado e é citado no relatório da NP que foi apresentado antes, a gente mostra que a reinjeção seja de óleo e gás aumenta muito o volume total de óleo recuperado. No gráfico, a gente vê os aumentos aqui. Isso aqui é o volume acumulado, a quantidade de petróleo que consegue ser tirado no final, é o final da vida. A gente já pode olhar aqui no finalzinho e aí nesse campo específico a injeção de gás já aumenta significativamente, mas é muito melhor a injeção de água e gás alternado. É simplesmente por isso que esse tipo de reinjeção tem sido escolhido em campos com essa característica. Então, bom, passando para o próximo slide, a gente fala do efeito positivo da reinjeção na arrecadação. a gente fez uma simulação, está aqui, não tem dados reais, são dados a partir de informações públicas e a partir desse tipo de análise que eu mostrei anteriormente, replicando isso para outras condições. Então, a gente pegou um FPSO típico com aquela característica e comparou quanto a mais de arrecadação e aí eu falo arrecadação em todos os níveis federativos, inclui Reuters, no caso aqui como é de pré-sal, Profit Oil, outros impostos diretos, indiretos, imposto de renda, enfim, toda arrecadação ocasionada só por esse aumento de produção e incluindo a perda, nesse valor está incluindo a perda do gás, o gás está sendo reenjetado se não fosse ele estaria sendo vendido e esse número de arrecadação é positivo, então a reenjeção impacta positivamente para esses fins que eu estou colocando aqui, impacta positivamente a arrecadação e num valor de 1,2 bilhão por ano por FPSO. Se a gente projetar isso ocorrendo por 25 novos FPSO projetados e que isso ocorra no horizonte de 30 anos, a gente está falando de 1 trilhão de reais que é um número bastante significativo e que só para a gente fazer uma comparação é da ordem de grandeza do que se estimou como ganho da reforma da Previdência. bom, aqui a gente entra num outro ponto que é a questão de mercado, a gente está falando de reinjeção, a gente entende que a reinjeção tem aumentado porque tem entrado mais campos de pré-sal, esses campos precisam de reinjeção para ter uma otimização, isso talvez continue ocorrendo, se forem parecidos com os campos que entraram ultimamente, isso tudo vai depender de análises que vão vir pela frente, é só uma projeção, mas a gente entender que isso é natural e é a melhor opção, mas isso não quer dizer que não vai ter oferta de gás, a gente entende que mesmo com isso, projetando o que vai acontecer para frente, a gente vê que primeiro já em 2022 com a entrada da Rota 3 a gente já prevê um aumento relevante da oferta e depois a partir de 27 com novos projetos que ainda precisam passar pelo FID que é o Final Investment Decision, ou seja, eles precisam ainda ser decididos, eles precisam ter os seus planos de desenvolvimento, eles precisam ter a sua economicidade comprovada para os investidores poderem investir, a gente tem um crescimento muito grande da oferta que há patamares que podem dobrar em relação à média dos últimos anos. Então, para que a gente atinja isso já é um desafio de demanda, a gente precisa de demanda para a colocação desse gás. Então, hoje, não aparenta que seja um problema de oferta ou de falta ou de rejeção causando limitações da oferta. O mercado está atendido até nesse horizonte todo e com a perspectiva de dobrar a oferta nacional até o final da década. Então, passando para o próximo slide, e aí a gente traz aqui um resultado do BNDES que estudou essa questão da demanda, entendeu que é o ponto principal hoje para a viabilização de todo esse mercado, a identificação dessa demanda, e aí levantou que existe potencial tanto no setor industrial quanto no termoelétrico. Setor industrial basicamente química que a gente pode até subclassificar como possivelmente fertilizante, e setor de ferro e aço. E o setor termoelétrico, com novas termoelétricas que possam absorver essa demanda também. Isso pode existir, o que tem que ser desenvolvido para isso são acordos entre os agentes, como o Hélio da ANP comentou, é que esse novo mercado, a gente confia que os agentes produtores e os consumidores vão chegar a esses acordos, vão conseguir comercializar esse gás, e daí você tem como viabilizar nos investimentos. E aí, passando para o próximo slide, falando um pouco da infraestrutura, então a gente falou de oferta, demanda e infraestrutura. Bom, até 2027 a gente tem capacidade para movimentar todo esse gás, os novos projetos terão oportunidade de usar um pouco dessa capacidade dos campos que vão depletar, isso vai depender caso a caso de localização, mas existe essa possibilidade, a nova lei traz a questão da infraestrutura compartilhada, já existe todo um movimento para que isso possa acontecer e é importante e os projetos que precisem construir novas rotas ou até a ampliação dessas rotas existentes para acomodar novos projetos, ela depende basicamente da demanda, a gente não vê grandes questões em financiabilidade desse projeto, uma vez tendo oportunidade de oferta que a gente identifica e oportunidade de demanda quando houver os acordos, naturalmente, a infraestrutura e aí eu estou falando de longo prazo, não estou falando de questões do tipo atrasos e aí sim, quando o investidor optou por fazer uma infraestrutura e ela não sai no prazo e tal, isso é ruim para o investidor também, ele está deixando de, ele investiu e não está tendo a receita, todo mundo acho que perde com isso e isso tem que ser tratado da melhor forma possível, mas olhando para longo prazo, a questão das, a gente não, o IBP não enxerga como ponto crítico a infraestrutura e sim, esses acordos, a oferta e demanda tem que conseguir se encontrar e terem acordos que funcionem para os ambos lados, lembrando da questão do pré-sal ser um gás associado, então tem que ser demandas que garantam o consumo do gás, então tudo isso tem que ser equacionado e o caminho para isso está aberto, acho que essas conversas, sim. Tem uma questão, olha só, você botou aí que a Rota 2 tem potencial de 20 milhões de metros cúbicos por dia e a Rota 3 18 milhões de metros cúbicos por dia, então seria a capacidade de escoamento desses dois dutos. Na apresentação da MP, o Rota 3 pega um trecho comum da Rota 2 bastante extenso e depois deriva só com o Rota 3. Na teoria dos fluidos, se só pode passar na Rota 2 20 milhões de metros cúbicos por dia, se eu somar 20 com 18, eu estou 38. Como é que num duto que só cabe 20, eu passo 38 milhões de metros cúbicos por dia? Deu para entender a questão? Entendi, mas assim, o número que a gente considera das três rotas em capacidade plena, tal, isso... Não, não estou falando das três rotas, quando o Rota 2 ou o Rota 3. Você vem com um duto que cabe 20, aí você vem com um duto que cabe 18 e engata no de 20 para um trechão e depois deriva novamente para 18. 20 contra 18 dá 38, não passa, não cabe no duto de 20. É, não conheço detalhe dos projetos ali, aí teria que... Primeiro, a questão é que não é linear, trechos pequenos podem acontecer. e eu não sei se ele estava engatando ou só estava usando a mesma faixa ali, mas era um duto diferente. A pergunta fica depois para a NP, por favor. A gente pode tentar levantar também, mas eu não sei responder agora. A NP está presente, eu não respondo. Está ok. Continua. Ok, obrigado. já caminhando para o final, então, só recapitulando, a gente entende que a injeção é um mecanismo de extrema importância para o desenvolvimento e produção dos campos, com efeitos positivos tanto no fator de recuperação quanto nas participações governamentais. A gente tem que olhar o cenário como um todo. O alto teor de contaminantes, ele torna inviável a oferta total do gás natural, em alguns campos, em alguns parcial, isso tem que ser levado em conta também. Mesmo com essas considerações, a gente entende que o potencial de oferta que tem que ser viabilizado pela demanda e pelos acordos de oferta e demanda, lógico, tem que ser bom por ambas as partes, tem que remunerar tanto os investimentos na oferta quanto na demanda. Esse potencial pode dobrar a oferta até 2032, mesmo com esses efeitos que a gente comenta antes. Então, é isso que eu falei, o que vai viabilizar são esses acordos, em base econômica. E a gente entende que tem demanda identificada pelo BNDES e os agentes já estão buscando as suas contrapartes no mercado, o que é saudável. A gente comenta também a questão dos recentes avanços nos leilões de energia elétrica, que permitiram algumas questões de comprovação de lastro e outras de permitir térmica inflexível. Isso ajuda bastante. E a gente gostaria também de ressaltar as ações do Rio de Janeiro, que são muito importantes para auxiliar nesse mercado, para fazer esse mercado de fato abrir. O primeiro é a revisão da regulação do serviço de distribuição de gás canalizado, que aconteceu no ano passado e vem evoluindo, abrindo a possibilidade desses novos agentes chegarem no mercado e trazer essa demanda adicional. E a questão recente da LERJ, na semana passada, que aprovou o PL 3995, que permite que o gás produzido no Rio possa competir nos leilões termoelétricos com igualdade de condições com o gás produzido em outros estados. Também foi um passo fundamental para o desenvolvimento do mercado de gás no estado. E, por fim, o IBP está à disposição da LERJ para contribuir sempre que necessário para esclarecimento e aprofundamento das questões de setor. Obrigado. Fico à disposição. Eu vou deixar para perguntar no final, para a gente acelerar. Eu queria ouvir agora a doutora Magda Chambriá, que é a nossa terceira e última expositora. Depois, se tiver tempo, deputado, puder me inscreve, por favor, Moga Zorga. Já está inscrito. Tá, bom, obrigado. Depois da doutora Magda Chambriá. Por favor. Obrigado. 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 Bom dia, deputado Luiz Paulo. Eu cumprimento o senhor cumprimentando a todos os outros presentes aqui nessa audiência. Meu tema hoje era a reinjeção do gás e os royalties e as participações especiais em correntes distintas, tudo relacionado ao gás. Então, eu fiz algumas considerações para trazer aqui para vocês e pergunto se os senhores estão vendo minha tela. Perfeitamente, doutor. Como é que eu vou fazer? A tela não está progredindo. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso. Bom, eu vou descer, então, pelo tema da reinjeção do gás, tá bem? Vocês me perdoem, minha tela não está entrando na totalidade, então, eu vou ter que ficar abaixando aos poucos. Começando aqui pelo tema da reinjeção, eu peço que vocês olhem esse gráfico aí à esquerda do slide, porque ele está mostrando nessas barras, azul escuro, a evolução da produção do petróleo ao longo do tempo no Brasil e na barra azul clara a evolução da produção do gás natural. Então, se vocês virem aí, até o ano de 2020, 2020, inclusive, nós estamos com produções crescentes de petróleo e gás natural. A média de janeiro e fevereiro desse ano está ligeiramente inferior à média do ano de 2020. Chamando a atenção de vocês para o gráfico à direita do slide, eu chamo a atenção para as linhas pontilhadas, porque essa linha azul escuro pontilhada que decresce é a produção do pós-sal do Brasil. A produção de óleo do pós-sal, enquanto a cinza ascendente é a produção do pré-sal. Bom, com o pós-sal caindo e o pré-sal subindo, nós vamos ter aí uma diferença importante na direção da produção de gás natural. Como o pós-sal tem menos gás associado à produção do óleo do que o pré-sal, para cada barril de petróleo produzido no pré-sal, nós vamos estar produzindo pelo menos o dobro do gás que produziríamos se estivéssemos produzindo um óleo no pós-sal. Ou seja, é esperado que o pré-sal, isso não é novidade, produza por barril muito mais óleo do que a gente estava acostumado a produzir até então. E aí, eu chamo a atenção de vocês para o gráfico à esquerda desse slide, porque ele está mostrando, vocês veem o meu cursor? Sim. Porque ele está mostrando uma produção de gás crescente, ele está mostrando uma demanda oscilante que já foi maior do que a produção de gás do Brasil, mas hoje é significativamente menor, nós estamos vendo uma reinjeção que são as barras azul, azul marinho crescentes e nós estamos vendo uma importação que já foi grande para compensar essa diferença sendo reduzida. mas quando a gente foca o ano de 2020, por exemplo, onde a demanda começou maior, se reduziu, porque aqui nós estamos falando em valores médios anuais, mas quando a gente foca a sazonalidade dentro de um mesmo ano, o ano de 2020 começou com uma importação, com uma demanda maior, essa demanda se reduziu em meados do ano e voltou a crescer no fim do ano. Como é que isso se refletiu em termos de importação? Nós começamos o ano com uma importação mais elevada, essa importação se reduziu em meados do ano e ela foi praticamente tão grande quanto a reinjeção no final do ano passado, início desse ano. Então, vocês vejam que, por exemplo, aqui no mês de novembro de 2020, a importação e a reinjeção praticamente empatam. Eu creio que não foi por outro motivo que a indústria decidiu construir a rota 3. Se não houvesse necessidade de maior escoamento de gás natural para a terra, muito provavelmente não haveria a rota 3. Quem é que ia gastar esse dinheiro, esse investimento que é alto, não houvesse necessidade de escoar o gás para a terra. Bom, quando a gente fala de escoar gás para a terra, eu queria ressaltar aqui um ponto da fala da ANP que eu achei muito interessante, e acho que foi a Mariana Cavadinha que ressaltou isso. Quando a gente está falando das plataformas replicantes, nós estamos falando de plataformas que têm aí uma capacidade de produção de óleo da ordem de 150 mil barris por dia, mas que têm também a habilidade em separar o gás do CO2 em todas as proporções, ou seja, esse gás pode ser escoado, pode ser produzido com 100% da mistura original, ou pode ser escoado, por exemplo, com 100% de gás especificado, vamos dizer assim, ou gás de hidrocarboneto. e esse CO2 pode ser reinjetado em qualquer mistura, inclusive completamente em CO2 líquido, até onde eu me lembro disso. Isso significa que nessas oito replicantes, e aí eu vou pegar um gancho para falar um pouquinho sobre a fala do IBP também, vou pegar um gancho para dizer, olha, essas plataformas são navios de grande porte, mas que precisaram abrir mão de uma parte da sua capacidade produtiva para que fosse implantado nessas plataformas uma planta de separação de CO2. Não sendo isso, a plataforma poderia produzir, por exemplo, 180 mil barrins de petróleo por dia, como são as produções da bacia de campos, por exemplo. Então, essas contas são feitas pelos concessionários na medida que eles enxergam as possibilidades, que eles fazem uma comparação entre as possibilidades de produção de óleo e as possibilidades de produção de gás. hoje em dia eu creio que o principal ponto seja quanto que o projeto óleo retira valor do projeto óleo. O projeto gás acrescenta valor ao projeto óleo ou retira valor desse projeto óleo? Acho que a grande conta está sendo essa. na outra mão nós temos uma questão que é de variabilidade de demanda, como eu mostrei aqui para vocês. então nós temos um país que a geração hidrelétrica é base e a geração termoelétrica é complementar. Isso significa que quando chove muito eu consigo despachar mais energia elétrica e demando menos gás. Quando chove menos eu consigo despachar menos energia de fonte hidráulica e preciso despachar mais energia de fonte termoelétrica e aí eu demando mais gás. Isso aconteceu por exemplo agora no final do ano, mas como a gente não tinha capacidade de escoamento das rotas do pré-sal, a gente acabou consumindo muito gás de terminais de GNL instalados no Brasil. Então, a demanda dos terminais de GNL cresceu bastante e eles chegaram a ser 30% do gás disponibilizado ao mercado e a injeção somada gasoduto Brasil-Bolívia mais terminais de GNL chegou a ser praticamente 50% do gás disponibilizado no território nacional no final do ano. bom nós estamos de frente então com um problema que é uma questão econômica os projetos de óleo e as concessionárias as empresas estão com a sua carteira de projetos lotadas de projeto óleo em princípio são mais lucrativos que o projeto gás e aí eu não estou negando necessidade de injeção não os projetos óleo precisam de reinjeção os projetos chamados de injeção secundária que injetam óleo mais água mais gás ou só água como é o caso da bacia de campos realmente tem o condão de aumentar bastante a produção de petróleo desses campos e aí eu vou concordar com a apresentação do IBP pelo menos com quase toda ela mas nesse caso específico do pré-sal nós temos sim uma previsão de do do projeto de UAG que é a injeção alternada de água e gás para aumentar a produção dos campos do pré-sal isso isso é bastante conhecido da indústria né também é bastante conhecido da indústria que o CO2 ao ser reinjetado e aí eu estou falando só do CO2 né ele tem um efeito muito benéfico na melhoria de produção de campos como esses do pré-sal né mas isso não quer dizer que não haja gás de sobra para vir para a terra eu diria que um número mágico médio né eu gosto muito de média né seria alguma coisa de se pensar que metade do gás produzido pode vir para a terra a outra metade vai ser consumido nos campos de petróleo ou nas instalações dos concessionários e que cada plataforma pode dar aí para a gente um número e aí eu também estou arredondando e fazendo uma grande média né vão ter exemplos que vão ser maiores exemplos que vão ser menores mas na ordem de cada plataforma poder trazer para a terra cerca de 2 milhões de metros públicos por dia de gás nós estamos falando de um gás que ao chegar no mercado tem que ser consumido e portanto a indústria brasileira precisa ser capaz de consumir aí eu não vou falar gás não vou falar energia quer seja ela quer seja o gás gerando energia elétrica quer sendo o gás como fonte térmica ou de fabricação de matéria prima para que isso aconteça a economia do país tem que crescer porque o mercado para essa demanda tem que crescer e ao mesmo tempo o preço do gás tem que ser acessível para viabilizar esse consumo então a gente fala muito da paridade gás-gás e na competição entre os diferentes elos da cadeia e a necessidade de plena implementação por exemplo de todos os elementos da nova lei do gás quando a gente fala em reinjeção portanto nós estamos falando de reinjeção por falta de mercado para o gás nós estamos falando de injeção por falta de infraestrutura e aí esse gato meio que corre atrás do rabo não se constrói infraestrutura porque não há mercado e por conseguinte se não há gás também nunca vai haver infraestrutura então o mercado precisa da infraestrutura a infraestrutura precisa que haja mercado para sair dessa espiral só tem uma uma chance que eu conheço eu não conheço outra é haver uma condução desse investimento uma facilitação desse investimento por conta de governos desconheço uma uma situação onde a massa crítica da indústria de gás natural de escoamento de gás natural tenha sido feita sem intervenção estatal até que o mercado consiga progredir sozinho desconheço isso então eu acredito que esse loop só possa ser rompido com uma intervenção estatal até de novo que haja massa crítica para o mercado andar sozinho esse tema é controvertido eu sei vai ter muita gente que vai discordar de mim mas é a forma que eu acredito a necessidade de engesse quanto de gás é realmente necessário para a melhoria da produção do campo para o que a gente chama de recuperação secundária ou recuperação melhorada dos campos do petróleo está expressa nos planos de desenvolvimento submetidos a INP aqui a Mariana Cavadinha mencionou isso o AG que ela mencionou é sim um método bastante conhecido muito utilizado no Mar do Norte com muita eficácia aqui no pré-sal vai ser a primeira vez no Brasil que nós vamos usar essa técnica de injeção alternada de água e gás nós somos acostumados a injetar água em algumas situações a gente injeta gás mas diferente de ser junto nós injetamos em geral no topo do reservatório gás e na base do reservatório água mas vamos ver o que o AG nos traz em termos de melhoria de recuperação e eu acredito realmente que seja efetivo em termos de variabilidade de demanda eu já falei e aqui eu queria mostrar para vocês à esquerda a evolução da demanda de gás natural no Brasil esse gráfico da esquerda do slide está mostrando bem isso quando a gente fala de indústria que é esse azul aqui no slide nós estamos falando de uma demanda que é bastante firme e quando a gente fala em termos elétricos nós estamos falando de uma demanda que é extremamente variável o governo deu um passo importante nessa direção quando ele permitiu no próximo leilão a licitação de térmicas inflexíveis ou seja térmicas que consomem o tempo todo e portanto tornam essa variabilidade de demanda menor mas essas térmicas não são suficientes para ancorar demanda a indústria é a maior demandante de gás natural do Brasil mais do que as térmicas em média os maiores consumidores de gás natural do Brasil são a indústria química e a indústria siderúrgica então eu creio que falar de aumento de consumo de gás no Rio de Janeiro é falar de maior consumo termoelétrico no Rio de Janeiro mas é também falar e principalmente falar de cluster industrial que envolvam as indústrias químicas química e siderúrgica principalmente isso tem o condão de aumentar significativamente o consumo de gás do estado do Rio de Janeiro a Petrobras hoje também foi falado aqui pelo IBP lançou um novo produto de venda de gás natural então ela está dizendo que a partir de hoje 3 de maio de 2021 ela vai fornecer aos seus compradores de molécula a possibilidade de optar pela paridade gás-gás isso é uma novidade creio que é uma novidade que leva em conta a competição dos terminais de GNL porque eles sim geram uma competição gás-gás então hoje terminais de GNL do mundo já são responsáveis pela metade da comercialização do gás natural entre países isso significa que a gente não pode mais dizer olha o gás natural será um gás que observará um preço regional e eu posso cobrar dessa sociedade que só tem a mim tanto quanto eu queira os terminais de GNL estão mudando essa realidade e a competição entre esses diversos atores terá sim um condão de reduzir o preço dessa molécula é assim que eu acredito então diversos players fornecedores de molécula onde aí se incluem os terminais os novos operadores de terminais de GNL terão sim o condão de reduzir o preço dessa molécula para o consumidor final eu assisti há pouco tempo um webinar onde a ex-diretora da Petrobras Annelise Lara mencionava que o preço do gás do pré-sal será sempre caro eu fico me perguntando se ele será sempre caro a revelia da sua grande escala eu acho que aí tem sim então uma intervenção a ser feita no sentido de facilitação pelo Estado e aí entendam o Estado como quiserem da infraestrutura para baratear a infraestrutura que traga que possa permitir trazer esse gás do pré-sal para a costa porque de novo aqui isso é como eu acredito seria uma intervenção que tornaria possível que esse gás do pré-sal chegasse à costa em escala suficiente para que seu preço fosse realmente reduzido e pudesse sim competir com esse gás que entrará no Brasil via terminais de GNL eu vou falar então agora de royalties e participações especiais em correntes distintas deixa eu voltar para trás aqui e falar um pouquinho mais desses gasodutos que vem do pré-sal para a costa um tempo atrás houve por proposta da Câmara dos Deputados em Brasília uma questão de viabilização de um brasduto essa proposta apanhou bastante eu reconheço que ela é completamente controvertida tem muitas pessoas que acreditam nela tem muitas pessoas que não acreditam numa discussão sobre esse tema eu postei uma observação no LinkedIn tive muitas pessoas que criticaram bastante mas mas eu reforço que precisa ter aqui uma mão do Estado se nós quisermos realmente viabilizar uma infraestrutura de gasodutos de águas profundas para a terra de uma forma vamos dizer assim acelerada no Brasil vamos falar então de royalties e participações especiais em correntes distintas como o Tiago superintendente de participações governamentais da ANP mencionou todo o campo de petróleo tem diversos reservatórios distintos e esses reservatórios distintos no interior desses campos de petróleo contém também fluidos distintos são óleos de diferentes densidades são gases de diferentes composições que ao formarem essa corrente que tem seu preço mínimo calculado para efeito de participações governamentais leva em conta como o Tiago mencionou a média ponderada desses diferentes fluidos que se encontram em diferentes reservatórios em um mesmo campo de petróleo bom vamos lembrar então aqui o que eu mencionei na vez passada quando eu falo em royalties e eu falo em participações especiais o Tiago também já mostrou isso eu estou falando de royalties que incidem sobre a receita bruta que geram uma que são de 5 a 10% nos contratos de concessão 10% na sessão onerosa e 15% na partilha mas que incidem sobre a receita bruta e receita bruta é produção líquida vezes preço por que eu estou falando produção líquida porque dessa produção eu vou descontar no caso do gás a reinjeção o Tiago também já mencionou isso no caso da participação especial ele também é uma percentagem sobre a receita líquida e aqui eu estou falando de receita líquida vezes preço e menos despesas autorizadas isso também já foi objeto da reunião passada dessa CPI mas quando eu estou falando aqui tanto de royalties quanto participação especial eu estou querendo ressaltar aqui a questão do preço e aí eu vou mostrar para vocês preços de correntes de alguns dos grandes campos que pagam royalties e participações especiais ao estado do Rio de Janeiro antes disso vou mencionar aqui o decreto 2705 de 98 que o Tiago da ANP também já mostrou que em seu artigo terceiro diz que volume total de produção sobre o qual vão incidir as participações governamentais permitem é um volume produzido excluídos as quantidades de gás natural reinjetadas nas jazidas e as quantidades de gás natural queimadas em flare aprovadas pela ANP por razões de segurança então a base legal para a dedução está aí e vamos falar então sobre o preço do gás efetivamente praticado nós temos todo mês uma resolução da diretoria da ANP que especifica o preço de gás campo a campo corrente a corrente tá eu peguei então os preços de referência do gás natural aprovados pela diretoria da ANP para março de 2021 e coloquei aqui alguns dos campos que pagam os maiores valores de participações especiais então se vocês olharem aqui o primeiro deles é o campo de Marlin o campo de Marlin já foi o maior produtor de gás natural do Brasil e em valores de março de 2021 o preço do gás natural para efeito de participações governamentais no campo de Marlin era de 0,74 reais por metro cúbico o campo vizinho dele Marlin Leste no mesmo complexo era 1,19 eu estou arredondando com duas casas decimais 1,19 vocês vejam que de Marlin para Marlin Leste já tem uma diferença substancial e quando a gente vai para Marlin Sul a gente vai para um campo cujo gás foi valorado em 1,15 por metro cúbico então vocês vejam que no mesmo complexo de Marlin entre Marlin Marlin Leste e Marlin Sul nós temos uma diferença substancial de valoração de preço de gás por conta das características desse gás e aí eu fiz uma continha rápida eu fui nos sumários dos planos de desenvolvimento da NP e calculei a razão gás óleo ou seja quanto de gás foi produzido para cada barrigo para cada metro cúbico de óleo produzido esse número está no site da NP ao longo de todo o tempo considerado para aqueles naquele sumário de desenvolvimento no caso de Marlin esse número deu 63 no caso de Marlin Sul esse número deu 122 isso significa que se eu comparar Marlin Sul com Marlin esse óleo de Marlin deve ser mais deve ter compartimentos do campo de Marlin Sul produzindo prioritariamente de 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 jazidas que tem um óleo mais leve do que a média dos 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 reservatórios dos quais Marlin produz sozinho então teoricamente isso justifica né o campo de Marlin Sul ter um óleo um gás vamos dizer assim mais caro do que o campo de Marlin se isso é suficiente para essa diferença ser tão grande não posso afirmar mas em princípio olhando esse número eu diria que sim o o campo de Marlin Sul tenderia a ter um um gás precificado em valores mais altos do que Marlin mas quando eu vou para Búzios e comparo Búzios com Tupi né eu fico imaginando eu eu tenho um número de Tupi de 274 e tenho um Búzios com um número de 220 né tenho um Búzios mais barato que Tupi né mas essa diferença já é menor do que aquela diferença percentual para os campos de Marlin Leste e aí eu pergunto se essa diferença aqui seria o suficiente para uma diferença entre aspas talvez pequena né então devem ter outras justificativas aí que não simplesmente essa regra né é possível que essa diferença seja por conta de contaminantes mas aí vamos dizer assim caso a caso campo a campo né a justificativa do preço dessa corrente para os campos que pagam participação especial cabe a ANP da ANP que tem todos esses dados que é capaz de analisar esses dados e que os analisa em princípio periodicamente né então essa já foi uma questão colocada aqui na CPI mas a periodicidade dessas avaliações de gás ela é fundamental para que a gente tenha sim a produção vamos dizer assim a valoração fidedigna da produção de cada campo porque de novo cada campo produz de diversos reservatórios o campo de Marlin Sul por exemplo tem reservatórios de óleo pesado até reservatórios de óleo que podem ter aí seus 29 graus API compatível com o óleo do pré-sal por exemplo então lá dentro de Marlin Sul que tem um óleo pesado vai ter um reservatório que vai produzir aí praticamente 29 graus API que é a densidade média do pré-sal então o que eu estou dizendo aí é o seguinte ao longo do tempo um compartimento passa a produzir mais do que o outro é uma energia não renovável então o último compartimento há de produzir mais do que algum que já produz há muito tempo e nesse caso então esses blends que são valorados porque na verdade isso aqui não é um óleo de um campo é um blend de óleos de campos precisam sim ser estimados e analisados periodicamente para que a gente tenha um valor justo do gás e aí eu estou falando do gás mas isso se aplica do mesmo modo para o óleo porque quando eu tenho um gás mais caro eu tenho em geral também um óleo melhor então se eu tenho um blend de gás que muda para melhor é porque eu tive também em geral um blend de óleo que também muda para melhor então essa periodicidade de avaliações ela cabe não apenas para o gás mas também para o óleo eu entendi que essa era a demanda para mim hoje aqui voltando a questão aqui a direita do slide eu vou voltar as rotas né essa rota dois aqui ela ela passa por diversos campos né desconhecer para mim essa rota três chegava aqui no campo de Tamboatá desconhecia essa parcela da rota três que fez um anel aqui que o que a ANP mostrou hoje né e me pergunto e me dou e vamos dizer assim e me somo ao deputado Luiz Paulo quando eu pergunto aqui como é que vai ser isso né porque por exemplo eu faço um anel de rota três aqui chego na rota dois e volto para a rota três e aí eu pergunto em termos de participação especial né como é que essa rota três vai ser abatida desses campos né ela está aumentando a produção ou ela só está compartilhando uma parte da produção que já existe e já é escuada pela rota dois eu tenho aqui um número que era um número da EPE que mostrava que as três rotas juntas iam escoar 44 milhões de metros cúbicos por dia né se a rota um escoa um número que é quase 20 né como é que quase 20 menos 44 vamos dizer assim se alinham aos 18 mais 20 né eu fiquei com essa dúvida também aproveitar essa apresentação então para até solicitar que a INP explicite melhor aquela parte da apresentação dela e era isso que eu tinha para trazer para vocês qualquer coisa que queira esclarecer eu estou à disposição muito obrigada agradeço doutora Magda vou pedir também para a senhora disponibilizar a sua apresentação e também solicitar a INP que disponibilize a mesma antes da gente entrar no último trecho a gente já está uma hora bastante adiantado eu queria pedir a agência nacional de petróleo que esclarecesse essa bifurcação da rota 3 está comungando um trecho grande do duto com a rota 2 por favor INP INP está me ouvindo INP sem deputado qual seria a dúvida deputada efetivamente que eu vou voltar a sua prevenção na sua transparência bota no quadro por favor a figura que compõe na rota 3 rota 1 e rota 2 e as ligações com as diversas áreas de exploração o senhor vai verificar que a rota 3 e a rota 2 tem um forte trecho incomum e o duto de escoamento nessa área é inferior ao somatório dos escoamentos da 2 com a 3 e também explicar como é que vai ser aí nesse caso específico os abatimentos exatamente o senhor vê aí o senhor está saindo da área piloto de Lula Norte com a rota 3 vai pegar a rota 2 em amarelo vai passar pela FTSO cidade de Santos vai mais adiante e depois vai derivar para o Pompers esse trecho comum em amarelo segundo a expolição do IBP tem capacidade para 18 milhões de metros por dia isso e a rota 3 tem 20 milhões então nesse trecho haverá um saturamento da mecânica dos fluidos esse trecho não terá capacidade para escoar os dois concomitantemente e também depois a doutora Magda Chambriar coloca a questão também do compartilhamento desses trechos para ver os abatimentos na PEP deu para entender senhor deu sim deputado essa última parte é mais fácil porque esse duto é um duto que a gente chama de não integrante ele é não integrante da concessão ou seja ele não vai abater da concessão o custo dele não vai ser abatido da concessão eu não tenho os dados aqui técnicos todos eu já estou há bastante tempo sem ver esse projeto agora eu tenho quase certeza que isso aqui é uma ilustração na verdade eles se cruzam e vão paralelos é no equipamento submarino nas válvulas submarinas eles se cruzam mas eles eles tem eles não tem um paralelo eles não ficam num duto só em um instante entendeu eles vão em paralelo e eles se cruzam em alguns equipamentos submarinos e aí você permite na verdade um deles aí você permite que o gás vá impecável que confere que misture não tem efetivamente um cargalo que seria o caso que o senhor está falando isso então posteriormente eu vou fazer essa pergunta por escrito para os senhores eu queria a gente pode detalhar agora quanto a parte da recuperação do custo não teria porque ele é um grupo não integrante da concessão então ele não entra no desconto do abatimento o que vai entrar é o custo da utilização seria tipo a tarifa de utilização o valor de utilização ele entra no abatimento perfeito eu queria perguntar ao deputado Márcio Pacheco se ele quer levantar alguma questão senhor presidente eu estou satisfeito com as apresentações e os meus encaminhamentos serão feitos a posteriori com perguntas formalizadas eu vou acrescentar já pedi a assessoria que acrescentasse algumas perguntas ao aquele rol que eu já enviei como pela relatoria obrigado muito obrigado deputado Márcio Pacheco Arguso tem algum deputado presente que queira levantar alguma questão então Arguso aqui está escrito o assessor o diretor da assessoria fiscal Mauro Osório que queria fazer uma pergunta vamos lá o IPP o PNP por favor a pergunta vamos lá é uma pergunta observação rápida primeiro é porque eu vi que na verdade a previsão é a rota 3 está pronta em agosto desse ano mas a UPGN estaria funcionando só em 2022 ali em Itaboraí eu queria saber se é isso mesmo se é em 2022 a UPGN porque que tem essa diferença e qual seria a previsão de mês e por último Luiz Paulo muito rapidamente muita gente está achando que agora com essa lei do gás isso vai ser o pó de pilim-pim-pim para a industrialização fluminense e é urgente para nós Santa Catarina 28% do emprego é industrial e no Rio de Janeiro menos de 10% mas pelo que a Magda colocou e por toda essa discussão a gente tem uma questão da disputa do uso do galho também para extrair petróleo e a questão da infraestrutura que a Magda cansada de apanhar de neoliberal ela até falou que o estado ia ter que facilitar mas na verdade o estado provavelmente ele vai ter que fazer essa infraestrutura ou ter é uma indução bastante forte então eu acho que a gente tem que ter um pouco de atenção no estado do Rio de Janeiro que não é a lei do gás que vai estar permitindo já ir a curto prazo é uma industrialização no estado do Rio de Janeiro a partir do gás natural até a questão do preço a competição com o gás liquefeito que é importado está certo e toda essa discussão da questão da infraestrutura que a gente precisa discutir isso com muita muita segredade mas a pergunta em si é sobre se a OPGN de fato vai estar funcionando só em 2022 e por que então e qual seria um mês se podem me responder isso e reforçar também a questão que o deputado Luiz Paulo colocou da questão da capacidade de vazão das rotas 1, 2 e 3 bom Mauro já foi exposto e o rota 3 estará construído concluído em agosto de 2021 o módulo UGPN1 entrará em operação em fevereiro de 2022 e o módulo UGPN2 entrará em operação em junho de 2022 Ok, obrigado Essas datas informadas são datas informadas pela ANP segundo as próprias informações da Petrobras mas que não há no papel compromisso formal da ANP fiscalizar essas datas e até multá-las se não for cumprida mas essas seriam as datas Quanto quanto a questão específica dos escoamentos principalmente da interseção da rota 3 com a rota 2 isso será respondido por escrita posterior para eles verem o detalhamento da rota 3 porque afirmou o diretor que apesar de estar havendo ali uma superposição no mundo real essa superposição não existiria mas evidentemente que ele vai vai confirmar eu acho que essas questões ou estão respondidas ou serão respondidas com as perguntas que a gente vai fazer Ok Obrigado deputado deputado não desculpe fico olhando para o futuro senador Mauro Osório Obrigado Bom eu queria aqui arguir a NP e também os senhores deputados consoante o nosso plano de trabalho NP por favor tira libera a tela por favor tira o seu cronograma que já estamos satisfeitos para que a gente possa ver a tela como um todo do zoom Enquanto a NP providencia a retirada da tela eu queria ver a NP se na sessão de segunda-feira próxima e também falar aqui com o nosso Portunato a gente e com a deputada Sérgio Jordão deputado Dionísio Vinho falhou deputado Luiz Paulo congelou a tela alô eu entrei entrou aleluia eu entrei aqui pelo telefone eu queria propor o seguinte falando especificamente para os senhores deputados para a NP e para Fortunato da Secfaz queria na próxima reunião a gente discutir dois temas a NP traria para a reunião a proposta dela de convênio com a Secretaria de Fazenda de Fazenda e a Secretaria de Fazenda traria a sua proposta de convênio com a NP e a gente debater aqui as eventuais divergências eu pergunto a NP se ela está com a sua proposta concluída como ela realmente disse na primeira reunião que nós fizemos por favor ok nós estamos com a nossa proposta nossa minuta pronta foi a que nós enviamos para a Secfaz em agosto está disponível eu não ouvi nós estamos com a minuta a minuta já está pronta ela foi enviada em agosto para a Secfaz e é em cima dessa minuta que a gente vai conversar na próxima segunda-feira perfeitamente Fortunato o Secfaz está com a sua proposta pronta deputado eu vou conversar aqui com o secretário com o pessoal da subsecretaria mas acredito que a minuta já está bem avançada sim então vamos então conclua porque na próxima segunda-feira esse será o ponto a gente cruza as duas propostas evidentemente o que tiver em comum não há o que se discutir o que tiver divergência a gente bota em discussão aqui com a nossa interferência este é o primeiro ponto o segundo ponto seria pedir a ANP que fizesse uma preleção única e exclusivamente sobre os projetos de pesquisa e desenvolvimento aquele famoso 1% que tem que se investir como eles estão sendo abatidos se também está sendo abatido 0,5% da CNPq quais foram os projetos que foram contemplados os volumes desses projetos para que unidade da feria da ação foi para cada para que cada instituição que esses valores foram ok ANP ok deputado o senhor vai por acaso o senhor vai detalhar por escrito isso ou não sim senhor sim senhor só estou anunciando e para perguntar aos senhores deputados que também se também acordam com essa proposta está acordado e aceito presidente e finalmente deputado Márcio Pacheco sem ser nesta segunda-feira a outra daqui a 15 dias eu acho que já temos material suficiente para solicitarmos a vinda da Petrobras para iniciarmos as oitivas com a Petrobras maravilhoso está acatado perfeito então ficamos aprovados esse cronograma para os próximos 15 dias eu queria agradecer a presença de todas e todos e dizer que tudo aquilo que foi apresentado aqui que seja a apresentação da NP que seja a apresentação do IBP que seja a apresentação da doutora Magda Chambriar será disponibilizado para todas e todos o que a gente quer é o máximo de transparência sobre tudo então muito obrigado que eu e Márcio temos uma outra tarefa comissão de orçamento já começou a discutir a DLTO ao meio dia já são 12h41 uma boa tarde a todos e todas que a gente pode seكر